Música Muito bem, os romeiros do canal Romaria do Padre Cis, que acompanha aqui o canal E eu estou aqui mais uma vez visitando o Juazeiro do Norte Estou aqui na pousada Nova Luz e os proprietários do seu Adalto e dona Socorro E aí, quais são as novidades da pousada? Como é que está a expectativa aqui com a chegada da Romaria? Pai, nós estamos de parabéns pela aplicação do Padre Cis, que vai ser agora Benção Tem só que agradecer, e depois da visualização que esse rapaz fez, doutor Roberto Melhorou muito a nossa visualização, a nossa pousada Muitas visualizações, graças a Deus Nós só temos que agradecer a Deus por ter conhecido uma pessoa que nem o Roberto Que é uma pessoa de Deus Vamos embora Uma pessoa de Deus, uma pessoa digna do trabalho que ele faz na vida dele Nós só temos que agradecer a Deus, querendo Pô, Don Socorro, e as novidades aí? As nossas novidades são as melhores, viu? Graças a Deus, o movimento que nós estamos sendo muito procurado, viu? Nossa pousada está lotada, viu? Nós estamos... Graças a Deus É muita procura, uma pouco parte, viu? Mas isso é bom, né? Meu Deus, isso não é bom não, isso é ótimo Bom, e temos aí uma novidade muito boa, né? Que já teve, todo mundo teve conhecimento É, olha, nós temos... Agora, essa semana, nós vamos ter um evento de grande toque, né? Que é a gratificação da menina benigna Oh, que coisa boa Para quem não conhece a história da menina benigna Era uma adolescente que foi de preparo estupar E praticamente uma criança E era aos nove anos, né? Era aos nove anos, ela não se entregou Aos nove anos, ela foi de preparo estupar Mas ela preferiu morrer a se entregar Ela vai ser gratificada no dia 25 A festa dela começa hoje E vai até o dia 24 Na cidade vizinha, com 60 quilômetros Até o dia 24 Santão do Cariri Que é a cidade que ela nasceu e morreu Mas ela vai ser gratificada na cidade do Crato Aqui no Parque do Crato No Parque de Exposição do Crato Que bom Que bom, que bom, que bom, né? No domingo, no domingo É o domingo, é? Dia 25 Dia 25 Não, aberto a canela vai ser dia 25 Dia 25 No Parque de Exposição No Parque de Exposição do Parque do Crato Feliz de Cavalcão Vai ser um evento Vai vir Vai vir o Bispo de Roma Vai fazer a canonização Então, pra nós De Romeiro Pra nós Da Terra do Parque do Cis Que temos muito Pra nós É uma De muita grande importância Nesse momento Vai ser Me entendo Vai ser muito especial Pra quem Deve vir Pra viver esse momento Que vem e vai valer a pena Isso é bom Isso faz com que Possa Mais uma prova De fé, né? Para que o Romeiro continue Cada vez mais firme Acreditando nas coisas boas E na fé Que vai, com certeza Melhorar a vida da gente, né? E a novidade aqui Da pousada Nova Luz Como é que tá? A nossa prioridade aqui Você já sabe É a nossa aprendizagem Muito bom Todo mundo sabe Fazer o melhor possível Pra que se siga Todo da vida Então, recebendo muitos É muitos elogios Nesse canal Aí, sabe? Tem alguns que a gente Tem o seu Tem até mais dois Graças a Deus A gente mesmo quando Tá visualizando Isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso é bom E estamos aí Tentando melhorar Cada dia Às vezes tá um pouco de frio Porque a gente tá saindo De uma pandemia Mas nós não temos nada A reclamar Nós só temos que Primeiro agradecer a Deus E dizer a todos vocês Meu muito obrigado Seu Danto Também a vocês Por sinal Nós temos que agradecer a você Você gostou tanto Da nossa pousada Que voltou Vem pra Vem pra um evento De futebol E gostou Da nossa pousada Que fez o vinho Semigo E dono a socorro Gostando Seu gostou Tranquilo Fez sua reserva Chegou e tá O seu quarto Tem que ser parado Pra você Olha Esse é o canal Já me deu Já me deu o número Graças a Deus Graças a Deus Não estou hospedando Aqui gente Só do nosso Como era normal Hoje eu estou hospedando Ontem mesmo saiu O senhorzinho Passou a semana Aqui de São Paulo Gente de Minas Gerais Rio de Janeiro Vários estados Inclusive tem alguns Reservo desses estados Para o futuro Vamos melhorar Bom Eu agradeço a participação De vocês Aqui no canal Romário do Padre Cício E sempre pra mim É uma alegria Se hospedar aqui E conversar com vocês É motivo pra mim Uma satisfação enorme A satisfação É toda nossa Vamos só lhe agradecer Pela sua atenção E você tá Mais uma vez Na nossa pousada Você sabe Que você mora Nosso coração Não paga o dinheiro